Bom, vou tentar explicar rapidamente como funciona essa questão do jitter combinado com a dinâmica. Na verdade, agora com a nova versão do manual do GIMP, ficou mais fácil entender uma série de coisas. Uma delas é a função do jitter, da curva, da dinâmica jitter, que ela funciona junto com esse parâmetro, com essa função jitter que tem no TUS OPCIANS. Então, para você controlar essa taxa, você usa a curva. E na curva, logicamente, você tem uma série de funções, uma série de inputs, que pode controlar pelo ímpute da pressão, o random, o fade. O fade também é a mesma coisa, o fade está relacionado com o fade, com a taxa de fade que eu tenho agregado no TUS OPCIANS. E muitas dessas outras opções, essas últimas opções do fundo aqui, que é aspect ratio, spacing, rate, flow, jitter, elas estão relacionadas com o menu TUS OPCIANS. Bom, eu fiz uma, desculpe, uma dinâmica para simular, simular um pouco o WET, a variabilidade do WET, da técnica da aquarela, com um spread, com uma variação da taxa do spread. Se eu, vamos supor aqui, eu pego uma série de pincel diferentes, né, esse pincel aqui, pincel de 150 pixels, né, eu estou usando uma opacidade por volta de 30%. Ela funciona, ela controla um pouquinho melhor o spread, né, sem essa curva, o spread fica praticamente muito grande, né, por exemplo, se eu soltar aqui a curva, né, tirar ela, tá vendo? O spread fica muito violento, né, então, com a curva, a função da curva, a função da curva qualquer, é controlar o spread, fazer com que ele se mantenha dentro de um certo limite. E isso é bom para várias coisas, tanto para raster, como paramétrico, porque daí você tem um controle melhor, em função da pressão, né, do spread, você consegue impor variabilidade nos pincéis. Por exemplo, vamos pegar um paramétrico, né, eu uso a dimensão oficial dele, aqui a gente não vê muito por causa do amarelo, vamos colocar um vermelhinho aqui, ele já, já começa, tá. Se você aumenta essa taxa, logicamente, o spread aumenta, só que, o que que acontece? Você tem um controle maior, né, um controle maior, se você soltasse a curva, o que que acontece? Acontece uma pulverização violenta, né, em função desse valor aqui, que é em torno de 18, tá. A vantagem disso é que você pode usar, com esse tipo de curva, você pode usar, é, indistintamente, tanto para pincéis raster, né, como que é esse aqui, né, o raster, vendo como que ele funciona, relativamente legal, com dimensões equivalentes ao paramétrico, eu pego o paramétrico, né, vou fazer um zoom aqui, e, claramente, a qualidade do, do, da textura, né, ela é em função, seja desse, do, do amante, né, ou se você colocar um menor, mas, vamos dizer, isso aqui é uma, uma solução muito legal, pra, por exemplo, pra técnica do, 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 da aquarela, aonde a gente não, a gente não perde a qualidade da textura, mesmo com dimensões, é, bem menores daquelas do original do, do pincel, por exemplo, esse pincel aqui é de 150 pixels, né, e, e eu consigo manter uma certa, vamos dizer, uma certa variabilidade de textura, uma textura, uma textura até agradável, né, que é, paragonável, com a textura, que você, tem, no, com pincel, a todo, na dimensão original dele, que é de 150 pixels. Um dos problemas que eu estava enfrentando, era justamente, essa questão, que, quando você diminui o pincel raster, ou, ou então, o raster, principalmente, você perde aquele, aquele, aquela textura natural dele, que ele tem na, na, na dimensão original, né, é, você ganha um pouquinho, perde isso também na, quando você aumenta, mas, principalmente, perde mais na hora que você diminui, porque o, 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 a mancha fecha, né, a mancha fecha, né, a mancha fecha, e você não consegue, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, sempre destirando aqui, né, e, vamos colocar, 21, que era o, o outro, né, 21, aí, deixa eu ver aqui, tirei a curva, é, o, 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 como se diz, a, o, o, o spread, né, o gitter, ele funciona, funciona, o gitter, ele funciona bem, né, é, para, mesmo sem a curva, só que o problema é que, quando você, é, você muda de pincel, entre paramétrico ou raster, a, a mudança é muito violente entre um e outro, principalmente, devido à dimensão, tá, então, por exemplo, uma dimensão de 150, esse negócio, a, a, o gitter, fica violento, né, é, se eu pego o paramétrico, paramétrico, coloco 21, logicamente, ele está mais comportado, mas está equivalente, porque é, 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 é 21 pixels, né, está aceitável, quando eu controlo através da curva, tudo fica um pouquinho mais, como se diz, comportado e aceitável, tá, e você, logicamente, você quer aumentar, você pode aumentar esse, esse, esse valor, né, o ganho, como você tem uma curva de atonação, o ganho, é muito mais, é, é, muito mais fácil você controlar esse ganho, do que se você, se eu não tivesse essa curva, um pouquinho achatado embaixo, tá, bom, é isso aí, a, a técnica, eu acho que ela resiste, né, ela funciona legal, tanto para um caso, como para outro, tá, 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 tá vendo aqui, eu tenho um, 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 um jitter bem alto, né, num, num, no, num, 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 no, um, de um tipo raster, né, né, e mesmo com a medida original, ainda é bem aceitável a pulverização do, do pincel, tá, logicamente você pode controlar isso aqui diretamente nesse ganho aqui que é muito mais fácil do que você ficar mexendo em curvas bom, é isso aí